Sabias que tu tens o dom da cura na palma das tuas mãos? Vem com o Pio. Vais esfregar as tuas mãos, respira, esfrega mesmo energeticamente. Vais sacudir as tuas mãos com força. Vais dar toques nas pontas dos teus dedos. Vais fazer círculos no centro da tua mão, é o ponto chamado Lao Gong. Faz círculos, aqui temos o nosso chakra na palma das nossas mãos. O mesmo na outra mão. Sacode novamente. Pressiona uma mão na outra com força, força, junta as tuas mãos e devagar vais inspirar e vais soltar. Suaviza os músculos.